E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você pra falar um pouquinho sobre qual que é a função vital da integração ou se você já fez essa análise dentro do seu negócio. Pra que você usa as integrações dentro da sua empresa? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos minutos. Bom, antes da gente começar a falar sobre as funções vitais de uma integração dentro da empresa e o meu ver sobre isso, tá certo? Eu quero lembrar você, se você não tá inscrito no canal, se esse botãozinho aqui embaixo ainda estiver vermelhinho, ativa ele aqui pra você receber as notificações, tá? Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você ser notificado, tá? Outro ponto, deixa sempre o seu like. E antes da gente começar a falar sobre isso, manda aqui pra mim, nos comentários, tanto aqui ou no Instagram, onde você estiver recebendo, o que você acha vital dentro de um sistema de integração. O que pra você, hoje, você não encontrou em algum sistema e seria interessante ter. E ao mesmo tempo, o que você mais usa dentro das suas integrações. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Quando a gente vai fazer a escolha de uma integração, quando a gente vai fazer a escolha, a decisão por usar uma integração ou não usar a integração, primeiro de tudo que eu costumo dizer que sem integração a gente não tem performance, a gente não tem escala, a gente não tem condições, tá? De evoluir o nosso negócio efetivamente sem ter integração. Essa é a minha opinião. Por quê? Cada vez mais a gente tem diversos canais de venda, então nem que seja uma integração, igual a gente tem aqui, ó, o copinho do melhor eu envio, uma integração de frete, uma integração de emissão de nota fiscal, uma integração de custo, uma integração de finanças, alguma integração você vai precisar. E nesse caminho, principalmente, integração para envio de produto e etc. Só que o nosso negócio, ele evoluiu cada vez mais para não ser apenas um movimento de integração de funções básicas, como emissão de nota fiscal, esses processos que existiam. A gente tem cada vez mais canais para entrar, então naturalmente a gente precisa de cada vez mais funções em cada um dos canais por causa das suas particularidades. lidar com variação, quem tem variação aí vai entender o que eu estou falando, que é um movimento extremamente complexo quando a gente fala de estar integrado nos canais, por uma deficiência ainda dos marketplaces, ou cada um tratar a variação de uma forma e ao mesmo tempo até de integrações. Mas o que eu acho que você tem que analisar hoje? Pega um papel e uma caneta e coloca todos os processos que você faz de forma manual e o tempo que cada um desses processos leva. Coloca também todos os processos que você faz integrado, então quem são as integrações que realizam cada um dos processos e qual que é o custo para a realização de cada um desses processos. E automaticamente você vai começar a entender quanto que está te custando ter uma integração ou não e quanto que você está pagando por não ter uma integração. Então isso daí começa a fazer sentido para o teu negócio. Eu não estou aqui para falar, defender igual, a gente mostrou aqui, tem Trey, tem Bling, tem Plug2, todas elas integram, tem Melhor Envio que integra a frete, tem aqui a Solog que integra a nossa logística, mas não é aqui uma defesa de integração ou não, tá certo? E sim de um integrador específico, e sim da integração. Como eu costumo dizer, não existe o melhor, não existe o mais perfeito, não existe o mais barato, o mais caro, existe sim o que melhor se encaixa ao seu negócio. E aí o barato e caro, o bom ou o ruim, acaba tendo um pouquinho, acaba tendo sentidos, tipo pontos de apoio diferentes nesse caso, tá? Feito isso, você vai começar a entender quanto que está te custando a emissão de um pedido automatizado, quanto que está te custando um controle de estoque ou quanto que está te custando não ter essas operações, refazer um cadastro no Marketplace, atender um saque, perder uma mensagem importante no canal pela falta de integração. Quando a gente parte para um outro ponto, aí tem o que você precisa, tá? Muita gente na hora de escolher uma integração, vai pelo que tem uma maior quantidade de coisas. Eu sou da época de uma loja, deixa eu ver se eu lembro o nome, cara. Eu não sei se era a Dot Store. Eu sou da época de uma loja que tinha tanta coisa que quando você ativava ela, acho que tinha mais de 400 funções dentro do e-commerce dela, certo? Só que a gente não conseguia nem usar, porque eu não precisava de 400 funções. Então, antes de você escolher um integrador, coloca num papel, um papel simples. Pega aí uma folha, pode ser até aqui, nesse caso é um verso de um boletão, ó. Pega aqui e vai escrevendo o que é vital para o seu negócio. Você vai começar a enxergar o que é vital para o seu negócio fazendo o levantamento do que está sendo feito manual, tá certo? E aí você vai começar a entender quais são as funções vitais que você não pode deixar de ter no sistema. Aí você vai caçar um sistema que tenha essas funções, ou se não tiver, que esteja já disposta a desenvolver essas funções para você, tá? Porque sem elas, elas não são vitais, é igual respirar. Ah, você tem a opção de correr sem respirar, ou você tem a opção de correr respirando. Pô, ele, não, se eu correr sem respirar, eu desmaio e eu não consigo correr, então eu preciso respirar. Ah, então beleza, então se eu não respirar, acabou, eu não faço mais nada. É isso que você vai fazer dentro do seu negócio, tá? Fazendo esse movimento, aí sim, o que tiver... Ah, olha, eu achei cinco softwares que tem todas as funções que eu preciso, da forma que eu preciso, legal. Agora, quais que fazem mais do que isso? E aí eu vou analisar dentro disso quais são os que, por um custo que eu acho relevante, um custo que eu acho extremamente acessível e dentro do que eu tô pensando e cabe no meu custo fixo, eu começo a enxergar qual o sistema que eu devo usar. Eu te garanto aí, se você já usa, provavelmente você vai identificar se você tá no sistema certo ou no sistema errado. Se você não usa, você vai estar identificando o que você tem que buscar em um sistema dentro de tantas opções que existem aqui. Um outro ponto interessante pra gente analisar, tá? Sistema, a cada dia nasce um sistema novo, a cada dia nasce um sistema diferente, e aí a gente tem que analisar vários pontos, tá? Primeiro, quem tá por trás desse sistema, e segundo, qual que é o poder dele de alteração? Porque quando a gente fala de marketplace, por exemplo, o mercado livre a cada 60 dias muda alguma coisinha. E se essa plataforma, esse sistema, esse hub, esse integrador, não tiver pronto pra absorver essas integrações, já não compensa você estar lá, porque você vai mudar a tua operação e vai ficar lá. Então, analisem isso também, tá certo? Muita gente analisa só o preço, e aí é realmente preço, né? Não é valor, as pessoas analisam o preço de um sistema, e aí com menos de 30 dias já estão querendo pular fora quando algo muda e não atende. Então, vai lá, dá uma analisada, olha as opiniões, pesquisa na internet, dá uma olhada nas opiniões sobre o sistema, existem aí vários grupos de WhatsApp pra você ter as informações e perguntar qual a experiência que o pessoal tem com isso, tá certo? E aí sim, você fazer a escolha correta. Mas tem que estar integrado? Tem que estar integrado. Valeu! E aí Tchau.